Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e olha o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Olha só, olha pra aqui, é um creme de leite, olha, olha só pra aqui, ó, olha. Olha, é um creme de leite feito com leite de arroz, esse creme de leite dá pra fazer uma série de receitas, dá pra fazer doces, salgados, molhos, o que você quiser. E ele é muito fácil de fazer, muito rápido e fica, ó, super, olha só pra aqui, fica super cremoso. Bom, eu adorei e ele tem um sabor super neutro, quase não tem sabor, então dá pra gente fazer um monte de receitas. Então, como sempre, eu vou mostrar logo a receita pra vocês, mas daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas em relação a esse creme aqui, tá bom? Então veja a receita agora e daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Para fazer o creme de leite de arroz vegano, vamos precisar de 2 xícaras de arroz branco cozido. Usei arroz branco devido a sua cremosidade e maciez. 3 xícaras de água para bater no liquidificador com arroz cozido. Bata no liquidificador o arroz cozido com 3 xícaras de água até obter uma massa homogênea e cremosa. Está pronto! Rendimento 500 ml de creme de leite de arroz. Guarde este creme em um frasco com tampa para ficar mais tempo conservado. Este creme de leite fica conservado na geladeira por até 3 dias. E aí, gostaram? Bem fácil de fazer, não é? Bom, agora eu vou dar umas diquinhas, assim, pouca coisa, porque eu não conheço muito. Eu fiz há pouco tempo esse creme de leite, então eu não conheço muito sobre ele, tá? Eu pretendo fazer algumas receitas, porque eu percebi que ele é bem versátil, ele tem um sabor bem neutro, então vai dar para fazer muita receita. Eu estava pesquisando sobre esse creme de leite, dá para fazer ganache de chocolate, dá para fazer mousse, cobertura para bolos, tortas, purês. O purê de batata deve ficar uma delícia, dá para fazer um monte de coisas. E eu vou fazer algumas receitas. Assim que eu fizer as receitas, eu prometo que eu ensino para vocês, tá? Eu estou super inspirada. Uma coisa muito interessante é que ele é muito barato, é o que você tem em casa, de preferência faça com arroz branco, porque eu tentei fazer com arroz parboelizado, não, com arroz parboelizado eu não fiz, então eu não sei se dá certo. Mas eu tentei fazer com arroz integral, deu super errado, eu botei pouquíssima água, botei meia xícara, uma xícara de água e não deu certo. Eu acho que ele tem muita fibra, o arroz integral, e não tem aquela goma, então não deu certo, tá bom? Então vocês já sabem, com arroz integral não dá certo. Arroz parboelizado eu não sei. Ele tem um sabor bem neutro, então eu acho que dá para fazer um monte de coisa, vai sobressair o sabor do que a gente quiser. Então é um creme de leite baratinho, com arroz que você tem em casa, então eu achei super versátil. E o que eu mais gostei nele também é a cremosidade. Olha só como ele é cremoso, olha só para isso, gente. Ele é muito cremoso. Aqui ele está mais grosso, mais grosso do que vocês viram no vídeo. Por quê? Porque hoje é o dia seguinte que eu estou gravando. Quando eu fiz o modo de preparo, que vocês viram ele mais tipo um creme de leite mesmo, né? Aqui também está aparecendo, só que está mais grosso. Ele foi no mesmo dia que, lógico, que eu gravei. Hoje já é o segundo dia que eu deixei na geladeira. Então acontece, ó, dele ficar mais grossinho, mas não tem problema. O que você vai fazer? Se você achar que isso aqui está muito grosso, você bota um pouquinho de água, bate no liquidificador que ele vai ficar com a textura igual a do vídeo, tá? Ele tem tendência mesmo a engrossar. Para mim está perfeito, dá para fazer um monte de coisa assim. Mas se você achar que está grosso, você bota mais água e bate no liquidificador. E ele fica conservado na geladeira até 3 dias. Então faça o mínimo possível, só faça a quantidade que você realmente vai usar, tá? Porque estraga muito rápido. Mas se você quer um creme de leite bem gostoso, vegano, aqui no canal tem uma receita para um creme de leite de castanha de caju. Ele é delicioso. O único problema é que quando você termina de fazer, dá vontade de comer ele todo. Então, eu deixei o link aqui na descrição e no final do vídeo tem um banner para você clicar e ir para a receita do creme de leite de castanha de caju, que é delicioso, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho